Comprei uma lupa da lente rubi, é que eu virei o Ciclop, yeah Minha Julieta escondendo meu olho vermelho, é que eu sou o Ciclop Mano, é que eu transo pra porra, na chota da pia eu só pego Vamos na vibe geral! Wow, 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 wow Tá tendo até chuva e vento, te mato nesse free de chuva e vento Eu sou tipo Temari, matando os MC que é tema aqui Então abri um leque, porque você é um Loki Você veio pra Battle Black, quadrado igual Battle Block Vou chegar tranquilo fazendo de fato Olha pra mim quando eu causar o seu assassinato Você tá olhando pro chão, porque você é cuzão Já percebi que veio de longe, mas você não tem expressão Eu tenho verso 2, tipo um A, gente da Enfield Eu sou Black do P2, você é modinho Battlefield É isso mesmo, enquanto você olha pro chão Seu talento sempre é o mais pequeno Essa rima do Block não foi nada inovativo Mas vou te dar um ponto já que você é enjoativo Pois o seu mental é improdutivo Sem essa de Black Block Bloque só seu bloqueio criativo Sem maldade, antes da votação faz muito barulho por aí se rama Sem maldade, antes da votação faz muito barulho por aí se rama Calma é moçando É, forno de rimas, quem gostou das rimas de JB faz muito barulho Diferentemente quem gostou das rimas de Black faz muito barulho Vocês Mac 1 a 0 e tudo que vai Volta Solta o Vinic Solta o que tá preso caralho Olha esse bicho, galera! E aí? Não, não, não. Esse cara até falou que é a gente, mas... Rimar com esse indigente eu nem quero, pois... Sua rima aqui é fracassada e ineficaz. Você é a gente e o seu nível zero zero. Mas calma que eu vou voltar no beat. Você falou da Shield, só que eu faço free. Você não é Shodin, você não é da Shield. Você é criança em inglês, Shodin. Sabe que você não é Shodin free. Eu quero ver se você consegue interpretar o meu QI, pois não. Talvez você precise se encontrar na sua própria construção. Já que você é o JP, mas... Infelizmente, agora o Black vai virar TJ. Pois se a JP é Black é que vira PJ. É que o conhecimento tá batendo na sua porta. Você não entende do que você fala. Você é o Drops, só que agora é sua vez de voltar. Por que que você tá falando? Ah, yeah. Totalmente. Falou que eu sou child tipo em inglês. Mas você tá ligado, então toma meu middle finger. Por causa, mano, eu sou lendo em inglês. Por isso que eu já te falo que é faith in children. Entendeu, cuzão? Você não faz a rima, mano. Por isso você não repete. Só que você tá em Guarulhos. Se o meu tá em T00. Tru Rafa Moreira. Só isso que eu sou do 7. Você não faz o verso de verdade. Por isso nessa cidade agora eu já revolto. Jossa faz o verso que é pura habilidade. Necessidade, mano. Sabe que eu nunca te escolto. Foi. Você falou. Ah, sério essas paradas. Mas sabe que rimando tá sem norte. Bloqueio criativo no bloqueio é igual no Uno. Mas na outra rodada eu sempre volto mais forte. É isso mesmo. Eu nunca vou ter um bloqueio criativo. No caso eu sou arte rupestre. Você na minha frente é pensamento primitivo. Eu nunca vou ter um bloqueio. Pq terceiro! PQ terceiro! PQ terceiro! PQ terceiro round, gritou o que? JOCL! O trep é o funk, o trep é o funk, o trep é o funk, o trep é o funk. No segundo round você disse que é Lenon, esse ataque eu não deixo pra amanhã. Nesse caso se é Lenon você vira John, ainda bem que Jerock é seu funk. Não sou Lenon, não sou John, mano, você tá ligado que agora a Jota vem matou. Eu não sou John, eu sou Johnny, no caso eu sou o Acro, o gigante acordou. Você não faz o verso nessa estrada, pois, e mano você aqui é uma piada. De tanto ser Johnny Walker se chapou de birita achando que no rap vai ter caminhada. Você disse que eu esqueci do 7, mas acho que esse argumento assim não foi tão bem. 7, 7, 7, 8, só pra ver se talento você tem mais. Calma, eu já vi que não, pois, você não tem nem punchline. Vivid timeline, black 7, 7, 7, esse cara hoje mais 6, 9. 7, 8, você tá ligado, é na entranha. No caso, mano, eu sou Eleven e sua rima são coisas estranhas. Tipo Stranger Things, eu te mato mano, tipo I have a drink. Então na minha frente não brinque, porque eu sou o cérebro do Serra Topinque. Esse cara falou que eu sou estranho, só que sua rima aqui não é maleável. Não é que eu sou estranho, tipo um quadro de basquear. Pra burros eu sou indecifrável. Claro que agora sua mentalidade é verde. Esse cara falou de ar de rupestre. Claro, ele sempre fica contra a parede. Não é indecifrável, você tá ligado, mano? Que agora você já desborda. Não é indecifrável, me decifra, não me decifra. Black, acorda. Mas você tá ligado, mano? Que agora eu tô no improvisado. Sabem que é pecado os capicais. Deus odeia o pecador, mas também odeia o pecado. Justamente isso, porém. Tipo assim, se é fala de Bíblia, Black é Gênesis. Pois, sem o início não existe o fim. Já que você nunca rima, cara. Você não entende, não é apocalipse. É porque nesse caso você é o sol, só que você não reflete nesse seu DMC Eclipse. Eu não quero ser o sol, eu sou seu apocalipse. Você tá ligado que eu já tô te batendo. Por isso aqui nessa pegada você vai tomar um pau. Sabe que eu tô desenvolvendo. Você quer falar de Gênesis pra mim? Sabe que você é o cuzão. Porque eu vim de um paraíso onde toda fruta é maldita e a Eva quebra a costela do Adão. Uou! Caralho! Tá porra! Antes da votação. Vamos! Sem se emocionar. Antes da votação, muito barulhos para esse round! Uou! Uou! Aê, por ordem de rimas. Quem gostou das rimas de Black faz muito barulho. Uou! Diferentemente, quem gostou das rimas de JP faz muito barulho. Uou! Pra confirmar, grita alto pra um só. Black! Uou! JP! Uou! Uou! Uma mão só para Black! Vixi! Só visu, né, Nil? Baixou! JP! Esse jeito! Tchau! Quem gostou do de recusas, né, Nil? Kaix, tá pela boa! Obrigado.